Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dragão de Fogo e nesse vídeo eu vou ensinar vocês aí como é que consegue formar a caixa em Cursed Hunnic Trank Que é essa caixa aqui que eu estou mostrando a vocês E provavelmente você está se perguntando, por que tem muita gente que gosta de ficar formando essa caixa? O que tem dentro dela que todo mundo ama? Eu vou dar resposta para vocês pessoal É o seguinte, essa caixa aqui você consegue todos os recursos para você conseguir upar o seu equipamento místico Que é a nova raridade, que é acima do cristal nível 5 E também os novos dragões do D15, que é o Uber 12, que é o Long Shade Então todos os recursos que você quer, consegue dentro dessa caixa E vou fazer uma demonstração para vocês logo de começo Como no caso eu tenho 1060 aqui, mas 1060 é muito pouco E olha, eu vou abrir só apenas 35 caixas e aqui do lado vocês vão ver os recursos que vai aparecer Vou abrir 35 aqui e vocês podem prestar atenção aqui que eu dropei Soul of Deep, Piric Essence, Honeycray e Fragmento, que isso aqui não importa muito né Deep Core, Abissal Essência, Ink Blader, Fishbone, Depth Sand Esses 3 recursos aqui, Ink Blader, Fishbone, Depth Sand São os recursos para você conseguir craftar os novos dragões Aí tem o Piric Essence, Depth Core, Soul of Deep, Abissal E tem o Zephyr que ainda não está aqui na coleção Mas se eu abrir aqui, o Zephyr também vai aparecer Esses são os recursos para você conseguir craftar alguns itens que fica lá apenas no Longshade E também para você conseguir upar o seu equipamento Mystic para 5 estrelas Beleza pessoal? Então vamos aprender agora a farmar essa caixa Bom pessoal, vamos lá então A primeira coisa que você precisa fazer é interagir com a mesa Rune Anvil Que é uma bigorna de runas Caso o seu clube tenha essa mesa, você pode usar Caso você não tenha nenhum clube ou a sua casa também não tem Você consegue encontrar lá no Longshade Para quem não sabe, Longshade seria esse Void aqui Você precisa aqui de 42.500 de poder e 10.000 de Light Beleza? Aí você precisa encontrar algum Outpost Que é um barquinho que fica terrestre Beleza? E lá vai ter a mesa para vocês poderem interagir Mas vamos usar aqui do clube, tá? Você vai usar essa mesa chamada de Rune Anvil Você vai interagir com ela E aqui vai aparecer então aqui 4 árvores de habilidades Tem 4 caminhos aqui diferentes A primeira coisa que você precisa fazer é preencher todos dessa parte cinzenta, tá? Não tem como você aprimorar apenas um e partir para cima aqui Você tem que preencher tudo Você começa pela bolinha do maior aqui Aí você escolhe qual caminho que você deseja seguir E pronto, aí você zerou Depois que você completou todas Aí você pode passar para o caminho de cima E o caminho de cima aqui, para você conseguir formar essa caixa Você tem que seguir o caminho do meio Que é o Zephyr, tá? Zephyr é essa roxinha do meio Você sempre vai começar pelo círculo maior aqui, ó Comecinho Aí para vocês começarem a dropar Sua primeira Encrust Runic Tranks, pessoal Que é só através da Rune Anvil ativada Não existe outra maneira de você conseguir formar essas caixas, tá? É só através da Zephyr Rune aqui Vocês vão começar pelo caminho aqui, ó De cima, tá? Como vocês podem ver aqui, tem uns 3 caminhos Temos o caminho de cima Temos o caminho aqui da lateral E temos o caminho de cima para a lateral aqui, ó, né? O lado direito Vocês vão seguir com o mesmo caminho que eu fiz aqui, ó Vocês vão começar pelo Switch to Run Aí você vai vir aqui para cima Zephyr Breaker E depois você vai chegar aqui na última Que é o Zephyr Cunning E se você prestar muita atenção na descrição Ele fala aqui, ó Garante uma chance de encontrar Encrust Runic Tranks Que é a caixa que eu estou falando para vocês Quando você abre Surface de Depth Caches e Runic Depth Vault Provavelmente você está se perguntando O que é Surface de Depth Cache e Runic Depth Vault? A resposta é, pessoal Surface de Depth Cache Seria aquelas caixas Que você precisa abrir com a chave Quando você completa uma dungeon de 5 estrelas No Long Shade Toda vez que você for tentar abrir essa caixa Tem uma pequena chance de você conseguir Dropar as caixas em Crusty Runic Tranks Beleza? Bom, pessoal E o outro aqui é o Runic Depth Vault Isso é uma caixa que você encontra na Delve Só que não é qualquer Delve que você encontra essa caixa Ela se encontra na Delve chamada de D-Depth Provavelmente você já deve ter ouvido falar desse nome Não é muito utilizado para quem é iniciante ou intermediário É mais usado para os endgame Ou quem está chegando na parte de endgame Mas por que só os endgame conseguem ter acesso? Porque quando você dá início nessa Delve Ela começa na profundidade 170 Imagina, 170 Se 160 ou 150 você já sofre Imagina 170 Então praticamente o endgame já vai ter os requisitos Para conseguir dar um dano ali Um pedacinho do dano Um comecinho Só que no caso A caixa que você precisa abrir Que é o Runic Depth Vault Ela só aparece na profundidade 173 Então ela é uma das caixas É tipo aquelas caixas que você precisa de uma chave específica Para conseguir abrir A cada 3 Depths Vai aparecer a caixa Então a primeira caixa vai aparecer na 173 E depois a segunda vai aparecer na 176 E depois 179 E assim por diante Então toda vez que você for abrir essa caixa Chamada de Runic Depth Vault Você tem uma pequena chance de encontrar em Crush e Runic Tranks Beleza? Então se você quer uma maneira mais fácil de farmar essas caixas Em Crush e Runic Tranks Eu recomendo vocês farmar através das danos de 5 estrelas Que é lá no Long Shade Beleza pessoal? Aí depois disso Nosso próximo item Para você conseguir dropar mais Runic Tranks ainda É através desses dois últimos aqui Do lado direito que eu estou mostrando para vocês Então você vai seguir pelo Zephyr Forged Certo? O que você vai precisar agora É liberar esses dois últimos aqui Tá vendo só? Temos o Zephyr Tactics E o Zephyr Zeal São esses dois que você precisa liberar Aqui na descrição Ele fala aqui Tem chance de você encontrar em Crush e Runic Tranks Quando você derrota Minior Depth Enemies E o outro Ele tem a mesma descrição Só que ele fala ali Defeat Major Depth Enemies Tem uma diferença aí do que é Minior e os Majors A resposta para isso é o seguinte Os Miniors Seriam os mobs normais Que você encontra lá no Long Shade Ou através das danos Provavelmente você deve encontrar uns mobs normalzinhos Que só vem te encher o saco Eles são os Miniors Então toda vez que você matar os Miniors Tem uma pequena chance de você dropar em Crush e Runic Tranks E sobre o Major Depth Enemies Seriam os Bosses de Elite O Boss de Elite que eu falo para vocês São os Bosses das Dungeons E também aqueles Bosses que eles não tem uma Dungeon própria Eles ficam caminhando pelo bioma Então eles também são Bosses Majors Que você precisa matar E você consegue então aí Uma pequena chance de dropar em Crush e Runic Tranks Beleza? Eu estou em busca disso Logo logo eu vou conseguir Vai demorar um pouco Mas é um pouquinho complicado de conseguir Né pessoal? Aí outra coisa que vocês provavelmente vão se perguntar É sobre os recursos que você precisa liberar Né? Se você clicar em um dos círculos Ele vai pedir alguns recursos aqui Né? Principalmente o Runifragmento Runifragmento é que muita gente fica dúvida E se pergunta Aonde farma isso? É só você quebrar runas Então você tem que interagir com a mesa Runicraft Bench Que é essa aqui Aí você precisa craftar algumas runas Para conseguir quebrar Beleza? Toda vez que você quebra uma runa Você consegue aí Runifragmento Beleza? Eu vou explicar sobre esse runifragmento Em outro vídeo Beleza pessoal? Para não ficar muito longo Porque existe várias maneiras De você conseguir formar runifragmento Sem ter que ficar quebrando as runas E algumas maneiras É bem interessante Então Essas são as dicas Para vocês aí Como é que consegue As Encrushed Runic Tranks Se você gostou do vídeo pessoal Deixe seu like Isso ajuda muito o canal Se inscreve também Isso é de graça E também Clica no sininho Para não perder nenhuma notificação Dos vídeos que eu vou lançando Para vocês aí no canal Beleza? Então eu fico por aqui Obrigado por assistir E até o próximo vídeo Até mais e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho